Como o Aldo vai cantar mais um sucesso no programa Edelson Moura na TV Eu a vi, só uma vez, e me apaixonei Desfilando em jeans, ela passou Olhei, olhei Ah, você é linda demais Parecia um clipe a imagem dela Perfumada igual flora em primavera Imaginei ter ela só pra mim, só pra mim É uma obra de Deus, esse ando em forma de mulher Coração quer saber quem ela é Pois havia um beijo e nada mais Se tivesse o poder de ter esse anjo em meus braços A escultura do amor que faço Pois eu quero essa obra só pra mim, só pra mim Eu a vi, só uma vez, e me apaixonei É uma obra de Deus, esse ando em forma de mulher Coração quer saber quem ela é Coração quer saber quem ela é Pois havia um beijo e nada mais Se eu tivesse o poder de ter esse anjo em meus braços A escultura do amor que faço Pois eu quero essa obra só pra mim, só pra mim Eu a vi, só uma vez, e me apaixonei Para todo o Brasil no programa Edelson Moura na TV Que coisa linda, muito boa, música nova 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 Que coisa linda, muito boa, música nova